A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As pessoas aqui com 30, mais ou menos, vão conhecer que é o povo santo. Eu só gostaria de deixar a vocês o versículo da palavra do Senhor Jesus que toca muito o meu coração. E ele diz assim, esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lado horrível, de um chaco de um outro. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um rima ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. E eu creio firmemente, porque a palavra de Deus diz assim, que no Salmo 22, 3, diz assim, que Deus habita no meio dos vulgores do Seu povo. Nós somos o povo de Deus. O povo de Deus está reunido. O Senhor Jesus está aqui. Está entre nós. Portanto, nós vamos cultuar o Senhor Jesus. Não é uma simples reunião. Porque quando tem os cristãos verdadeiros do Senhor Jesus, algo de novo acontece. Belas são recebidas, curas são alcançadas. Então, nós estamos aqui, não é simplesmente uma reunião. Nós estamos aqui num culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero adorar o Senhor Jesus com o povo santo. Amém. Um povo santo que roga, que te ama, que te ama, que te adora, que nem te ama. Saudade, que te ama, que te ama, que te ama, que te ama. Deus, 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 Deus Eu te canto, Senhor, vem Loure na vida, ó Deus, você Jesus, amém Eu te canto Existirá Então eu canto Eu te canto Eu te canto Infortuna Salvação Eu te canto Cristo Aleluia Meu coração Jerusalém 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 Tome a vida, cheio da lei, como eu chegar, em tua rua, ouvi o canto que continua. Tome a vida, cheio da lei, como eu chegar, em tua rua, ouvi o canto que continua. Tome a vida, cheio da lei, como eu chegar, em tua rua, ouvi o canto que continua. Tome a vida, cheio da lei, como eu chegar, em tua rua.